Ela está pronta para disputar o segundo time. Disputar as provas não vai ser o único desafio de Mayla. Ela também vai ter que vencer o preconceito de um esporte em que, tradicionalmente, as mulheres têm pouco espaço. Antes da corrida, nervosismo. Mas a menina monta o cavalo como uma veterana. Vai para a pista. Na largada, tem um probleminha, mas recupera a posições. Defina a corrida da quarta colocação. Nada mal para uma estreia. Na reta, o que deu para fazer, eu sei, né? Mayla sabe que o fato de ter disputado a corrida foi uma grande vitória, numa raia que até hoje detente aos homens. O que nós vamos falar?